A voracidade constitui um abismo povoado pelo desespero De querer viver e ser impedido de viver pela força destruidora da inveja Melanie Klein é uma especialista em inveja Carlos Bighton também Na ânsia de querer preencher os espaços mortos, Reich E enraivecidos do mundo interno Rosenfeld Povoados de ressentimentos, meltser, mágoas e raiva A voracidade precipita-se com intensa agressividade Sobre o objeto experimentado como bom Há um ódio ao bom Bion Sem que consiga introjetá-lo como função boa Essa estrutura foi destruída Não há mais possibilidade de introjetá-la Isso é bio também Pois a própria natureza maligna da agressividade Exaure a bondade do objeto Exaure Estresse o objeto Estrangula o objeto Secando a seiva da vida que nele habita Isso é um estado psicótico Herbert Rosenfeld, inclusive, tem um livro em português Chamado estados psicóticos Muito importante de ser lido Então, tudo que existe vida A agressividade destrutiva penetra no objeto Para destruí-lo e não criar nenhum tipo de vínculo com esse objeto A voracidade, ela é uma fome Mas uma fome que, ao tocar no alimento Ao invés de torná-lo bom e nutritivo A voracidade destrói o objeto Porque não pode mais se alimentar de coisa alguma boa Não pode mais experimentar nada como bom Porque o bom imediatamente produz inveja Então, é um dilema É um conflito efetivamente psicótico Típico É o inferno Onde nem se pode viver E nem se pode morrer Eis o motivo pelo qual um vampiro Só morre sob condições excepcionais Do contrário, ele é eterno Mas ele nem vive, nem morre Esse é o sofrimento pelo qual ele passa A voracidade Nunca cria Relações de objetos Benignas A visão do outro como um ser que existe E que tem valor É para o invejoso Uma imperdoável ofensa Por isso, é necessário vingar-se Como? Sugando o outro Até que não haja Nenhuma vida a ser invejada Olha a arquitetura da psicose Essa é a arquitetura da psicose Ao encontrar a bondade A voracidade Imediatamente a destrói Pois a grande paixão da voracidade É transformar Os objetos bons Em objetos destruídos E assim evitar A angústia De perceber Que existe vida E um tipo de vida Da qual A voracidade Está privada Para sempre Antigamente se dizia Que do inferno Não se podia sair No meu tempo de catecismo Se dizia isso Purgatório Tu não sai Mas do inferno Você não consegue sair Você está preso ali Para sempre A estrutura psicótica Então pode ser compreendida Míticamente Com uma estrutura Infernal No sentido de que Parece Não haver Saída Para esse volume De destrutividade Imenso Que ao tocar no objeto O destrói imediatamente Então o vampiro Quer amar Mas não consegue E quando ele está perto Ali sentindo o cheiro Da pessoa amada Da pessoa querida Sentindo o cheiro Da pessoa Que ele experimenta Algum grau De qualquer coisa Que vamos chamar aqui De amor Ele chega ali perto Do pescoço Ele vai morder Ele vai morder Ele não consegue Sentir só a bondade Do objeto O prazer que o objeto É capaz de dar Para ele Porque tem em si Essa bondade Pode dar Não consegue lidar Com isso Com essa generosidade Então ele vai ter Que destruir A alma inocente Ele sempre Tem que destruir O que é inocente É um terror O que é isso Obrigado.